Oi galera, beleza? Bora de gameplay, bora dar o play aqui no Redfall, vamos para a nossa próxima missão que eu não sei nem qual que é, eu estou empolgada para saber qual. Eu também. Porque é aquela última missão dos Ecos da face lá, ó, face dos Ecos, sei lá, missão doida, véi, missão doida. Mas antes de terminar de subir a escada, não esquece de compartilhar com seus amigos, caso não for inscrito, se inscreva, Erosis, agora sim. Vamos lá, vamos subir a escada aqui, pegar a próxima missão que é, caindo como raio. Ah, pega. Na próxima vez que nem é fácil chamar pelo rádio, Ana Crieman poderá localizar o esconderijo dele. Mas primeiro, ela precisa que você encontre e ative antenas analisadoras especializadas na ilha. Há um barco de pesquisa encarado num brejo que talvez tenha o que você precisa. Cruze o brejo e vasculhe as u-tem-pestas. Cruze o brejo e vasculhe as u-tem-pestas. Ah, certo. Alguns lutam, outros fogem, outros paralisam. Fácil saber qual desses fui boa parte da vida. É. Mas tem gente que apanha e quer beijar a mão de quem deu a sua. Os cultistas estão puxando o saco do nefasto. O que eles só querem é evitar seu próximo sacrifício. E talvez subirem no esquema de pirâmide dele. Vixe, até aqui tem esquema de pirâmide. Mandaram bem nesse equipamento. Acharam um jeito de localizar o cara toda vez que ele fala aquelas merdas no rádio. Agora tá na mão. Só faltam umas peças pra terminar o serviço. A Ana acha que o que precisamos tá num barco velho. Vamos lá, papaverme. Cuidado. Vamos lá. Ah, lembra do último vídeo que eu falei com vocês? O mapa nosso tava completinho e tal. Só faltava um aqui. Tá aí, ó. Vamos pra lá agora no Fast Travel. Chegamos aqui. Cadê o... Achados Perlidos? Perlidos. Não. Então, pessoal, aí é só uma montanha de Perlidos. É tudo certo. Certo. A Ana disse que precisamos de equipamento de um barco de pesquisa pra montar alguma coisa como o que os cultistas queriam. Beleza. Vamos aqui marcar o local. O local, o local. O local. Ai, caraca. Já tô bugado, já tô bugado. Tá de dia. Mas o sol tá tampado, né? Deu. Valeu. E por incrível que pareça, estamos aqui... Ah, tem um eco do passado aqui nessa árvore, gente. Podem ativá-lo. E tem o altar aqui, ó. Eu mostrei pra vocês. Nos vídeos. Nos primeiros vídeos. Nos dois primeiros vídeos. E pacificando o bairro. A gente tá acessando eles aí. Calma. Tá na lista. Tá na lista. Uma vez eu vi um terremoto puxar toda a água. por quilômetros. Depois veio um tsunami. Afogou todos os merda saqueando lixo enterrado na areia. Oh. Olha o... Olha como rindo, velho. Vai mó touche. Que isso, velho. Do nada anoiteceu lá. Ué? Lascou. Do nada, maluco. Tem um bagulho ali, hein? Vamos lá Tem alguma coisa aqui O barco aqui tá aceso, tem dízimo A bateria desse trem tá... Tá É o barco que a Ana falou O que a gente precisa provavelmente tá lá em cima É Provavelmente tá lá em cima hein Inimigos também Vai trabalhar a ave burra Osta Aí tá atrás da caixa Snipeiro Eu servo ela Caraca tem muita gente aqui Vai passa Ó os caras voando com o passo Caraca Tudo O caca não tem ninguém aqui Caramba Olha isso aí Olha isso aí Faça um reconhecimento Analisador Analisador O do cometa Vou procurar aqui Procure por uma antena de barco Beleza Provavelmente deve tá lá em cima Dinheiro 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 Olha Eu doava tanto Que ficava doente Minha tia não deixou ninguém me visitar por um mês Minha tia é doido Né Deve ter dado o soco Quebrado Não Tem que atirar Ainda acertar um negócio de fogo Ainda É um fango É isso Véi Eu vou Vou recuperar Não deve ter algum Alimento aqui Que a gente pode Herar esse sangue perdido Aqui ó Registro Munição e arma Formar uma antena É Mate o cap A capitão Oi Konomu O que Eles vão massacrar a gente Em área aberta O barco garante Alguma defesa Eu tô meio preso Aqui Como é que ela sai daqui agora As cores Putz Batiu Vai passa Ela ali ó Chega de monstros Eu sou Melhor O campo aberto Bem que eu tô me dando Até bem aqui Eu tô indo atrás deles Às vezes Atrás de mim Volta aqui Caraca Vai trabalhar Vagabundo Tem que pô Toma Aí é sacanagem Pascou Toma Mais outro que ainda Acredito Vai Vai vir louco Atrás de mim Esse é o melhor Que podem fazer Toma Essa capitão podia ter dropado Um bagulho melhor Até agora Até agora Quem você pensa que é Quem você pensa que é O cara que vai destruir sua vida Sai aí Procure por antena do barco Pá 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 Procure por analisador Na capitania do porto Na capitania do porto Beleza Vamos voltar Lascou né Correr aqui Tem inventário Sempre limpo aqui Mais ou menos É bom Meio doido Meio doido Meio doido Vai Cacete Eu errei o soco Ah doido Cadê o outro Tá ali ó Vamos lá Me perdi Pascou Pascou Hahahaha Fizeram Pascou Hahahaha Hahahaha Cadê Ah da ali Ah 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 Vamos ver Se é pra destruir tudo Vamos destruir tudo Né Ah 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 O Corvo mostra Onde está O Corvo mostra Onde está os inimigos Devia mostrar esse aqui também Né Vai Pássaro Ele ali Ai Ai Mas eu faço caquinha Ai 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 corre Para de correr do nada velho Melhor limpar essa área Porque vai que Pronto Aí daqui a gente faz um fast travel ali Boa Vou botar minha sniper de volta Cadê Eu Não Não é essa aqui não Eu peguei uma melhor Não é essa aqui mesmo Pegou 36 É Isso mesmo? É Isso mesmo né Acho que as outras que eu peguei 39 Tem um de 31 aqui Vou apagar ela porque tem outro de 39 ali Ah Tem oito Mapa Aqui do lado Então Então Pra cá Uma coisa aqui Tem Tem Que bom que retomar Seis mil Veio Vem que minhas armas Carregou até bem né É É meio caro recarregar essas armas aqui Nossa senhora Vambora Vamo na nuca Vamo na nuca Vampiro bom e vampiro morto galera Ah é Como é que eu voava ali? Tem como vir por aqui? Tem como vir por aqui? Tem como vir por aqui Não é que se você não consegue pôr a mão aqui pra subir Fica difícil né Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Não consegue pôr a mão não Pera Ó Ó Ó Ó Ó Bora 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 Esse vampiro aqui perto Faça um reconhecimento Ei não Vai cacete Vai fazer algo útil Vem Tô igual louco aqui atrás de mim Não podem Bora Ele não pode me acertar lá de cima Chega de vampiros Vai ter que me descer aqui Bom que a gente pode usar o terreno a nosso favor, né? Aí bugado aqui pra subir, mas tá bom Essa trilha também deve levar até o farol Deve chegar aqui, né? E agora? Olha o vampiro aí Ah, pega! Nossa! Custei O que a gente tem que fazer aqui dentro? Procure pelo analisador de espectro da Capitania do Porto Merda, odeio cavernas Vai trabalhar a ave burra Que isso, cara? Que esse ódio com a ave? Eu podia melhorar com o tempo, né? A companhia com a ave Quando a situação apertou Cuidou de nós como se fôssemos filhos dela Foi a única que sobrou Depois de mim Vai brincar de Jay aqui, velho Ó, ó Um cofre ali Ó, a gente deve ter uma arma lendária aqui, hein? Deixa eu ver Não Obviamente meu nariz Aqui embaixo não tem, então deve ser lá em cima Só um modo de salvá-los da morte Matando todo mundo Vou salvar O que que faz pra salvar? Mata todo mundo Pelo Putista aqui perto, hein? Pelo menos ainda está tudo bem com a lua Por enquanto, né, amigão? Esse o jogo Cava não Vamos concentrar aqui Vai pássaro Eles não É só isso que importa Ai O jogo aqui tá dando umas travadinhas bem legais, né? Mudar de sniper aqui Uma pistola Vou botar uma pistolinha Vai trabalhar A ave burra O que é isso, cara? Para de xingar o corvo, descrita Corvo mó legal, véi Ele tem um corvo desse E de coisa bacana, o cara pega a corda Vamos lá, pegou uma bolsa, olhei pra vender Pô, eu já preciso de dinheiro Ih, te dá desordem Não sei Não sei Por que que chama esse nome Achei paia Cacete Alguém foi arrastado Tá Tá, não é aqui Claramente não é aqui É aqui Vai trabalhar Vai trabalhar A ave burra Calma, eu não sei Realmente eu não sei o que é esse aqui não, viu? É isso O analisador de espectro Dá pra gente usar ele pra encontrar o nefasto Oi, é a Ana Tá escuta? Tempo de bosta Mas tô capitando o seu equipamento muito bem Bom trabalho Agora, quando o nefasto abrir a boca Nós vamos localizar ele Só deixem o equipamento operante Entendido? Ana Merda Derrote o trovão Quem é trovão? Caraca Caraca Chega Não consegue parar de me incomodar Não é mesmo? Eu não sou trouxa Ah Veja o que me forçou a fazer O raio está chegando Que isso? Minha glúria Minha posição Vocês são os únicos culpados por isso Que isso, jovem? Caralho Não dá dano Uh O que que aconteceu, velho? Toma! Pegamos ele Pegamos uma arma lendária Cada vampiro O que? Objetivo, missão Olha onde que você destruiu O objetivo de uma missão Que conclui os deuses vampiros É de falso Você enfurece mais Essa fúria preenche o medidor Que culmina com a trovoada Busca abrigo e destrua o troval É Agora a gente vai tomar pra dentro dos deuses vampiros Misericórdia A gente pode colocar isso aqui também Vestígio Pode não? Eu dou pra uma arma igual a minha, velho Bossa Valeu Vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo ensinando vocês Como é que pega essas armas Mais rápido Recarregamento mais rápido Precisão melhor É melhor, velho Vai dar 30% de dano a mais 50% de dano a mais 50% de dano a mais Desenquilíbrio inimigo ainda Que já Que já Horroroso Nossa E agora? Derrotei ele Colete os dados no analisador de espectro Bora Caraca Jesus Eu não sei o que foi isso Mas eu acho que a gente conseguiu o que precisava Nos vemos no posto de bombeiros Uma ajuda Tal Tentou frustrar os esforços Artificial Enviando o trovão Trovão foi derrotado Pistolinha de Elétrica Detonou ele Agora sabemos onde os gramados escondem Se bem que eu fui lerdo ali O bom que a minha pistolinha Ela atira rápido O problema é que ela não dá dano Que é imune Olha tem 10% de chance de eletrocutar o inimigo O cara é um trovão O cara é um trovão Ele cutucar quem velho? Ai que derrame velho Panguei 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 Mas tá bom Deu bom Deu bom Deixa eu ver aqui Tem outras missões? Não Só para pegar a próxima missão Então vamos encerrar o vídeo aqui Com a vista bonita da cidade A noite Com seus perigos vampiros Ó o vampiro rápido Aí A gente vai A gente vai Encerrar o vídeo com Com o tiro Na cabeça Ó Ó Não foi na cabeça? Tá bom É É A gente sai o cara Ah Pega Eu sou o pior sniper do mundo Tá Vou encerrar o vídeo aqui galera Ó Obrigado por assistir Caso não for inscrito Se inscreva Compartilha com seus amigos Zenoses Até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Caraca É um erro mesmo Ah Não vai Salve galera Apresento vocês Dois canais bacanas Um canal com acervo De contos e lendas de terror Para alegar seu dia A youtube Na sua noite Orropédia BR E como você sempre diz No final dos seus vídeos Fique bem Fiquem Segundos Ha 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 Mas se você é cagão cagona Que nem Não quero dizer Que tipo Que nem eu Gosta de emoção Aventura Apresento a vocês Canal do Panda Mas não é que é Panda Que vocês estão pensando não É um canal do Panda Aqui no Camargo Strike Belei? Lá você vai encontrar Aquele prêmio de jogos de terror Ação e aventura Uma game play Bacana e fluida Muito elevado como a minha né velho Cê sabe mesmo Aquele play assim Mulosa Mas enfim Passem lá para conhecer os dois canais Beleza? Vamos dar uma força aí É nóis Tchau tchau Tchau